Aê, nem tudo é sorriso, tá ligado? Nessa vida que nós leva Eu tô aqui pra passar um pouco da minha visão e é o seguinte Teve muitos dias de choro, mas hoje nós vamos sorrir mesmo E é daquele jeitão Nunca desista dos seus sonhos, é o mais importante Você é o único representante dos seus sonhos EGH! Visão maciça pra todos moleque triste Nunca desista, pois o céu é o limite Pois quem batalha e luta naquele pique No tempo certo vai brilhar, sim, acredite Tenha certeza, antes não tinha o da suíte Não tinha as gata pra folgar na área VIP Só um neguinho sonhador com apetite Fui humilhado das piores formas que existe No sol fervendo ou quando a chuva caísse De busão, bike ou a pé tentando escrever um hit Eu agradeço a ajuda dos humildes Se ajudar quem tem é fácil, tô vendo ninguém me disse Se ajudar quem tem é fácil, tô vendo ninguém me disse É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe, te amo muito, assinado em me seguir É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe, te amo muito, assinado E aí GH, o beat Bem malandreados, acredita que a rapaziada gosta E as mulheres admiram Visão maciça pra todos, moleque triste Nunca desista, pois o céu é o limite Pois quem batalha e luta naquele pique No tempo certo vai brilhar, sim, acredite Tenha certeza, antes não tinha o da suíte Não tinha as gata pra folgar na área VIP Só um neguinho sonhador com apetite Fui humilhado das piores formas que existe No sol fervendo ou quando a chuva caísse Tipo zambai que eu aperto tentando escrever um hit Eu agradeço a ajuda dos humildes Se ajuda quem tem é fácil, tô vendo ninguém me disse Se ajuda quem tem é fácil, tô vendo ninguém me disse É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe, te amo muito, assinado em me seguir É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe, te amo muito, assinado E aí GH, o beat Bem malandreados, daquele jeito que a rapaziada gosta E as mulheres admiram E aí GH, o beat É Deus na frente, é de Deus na frente, é de Deus na frente Obrigado.